O bebê de apenas 15 dias foi salvo ontem à tarde por um agente da PSP que ajudou uma mulher em desespero na Esquadra de Lagos. A Record TV falou com a polícia que socorreu este recém-nascido e o salvou de um engasgamento. O caso foi partilhado nas redes sociais pelo Comando Estrital de Faro da PSP, mas a Record TV quis ouvir na primeira pessoa como foi a missão do agente Leão. Vi um carro parar aqui em frente à Esquadra, na Petunda. Achei estranho ver o que era e um senhor saiu do carro a correr com a criança no colo. Estava muito nervosa, a chorar, tudo isso ocorreu, entrou aqui na Esquadra com a criança e ela só dizia que estava em casa com a criança e reparou que ela estava engasgada, não respirava bem, ela não estava precisando, porque ela veio na boca da criança e não estava nada. Ia ao hospital com a criança, só que durante o caminho de carro, ela reparou que a criança parou por completo de respirar e por completo estava a passar aqui para a Esquadra. Foi quando ela viu que a criança estava realmente sem vitilar e não reagia a nada. Eu de imediato peguei a criança no colo. A criança tem 15 dias de vida. Acaba aqui na Comando Amor. Iniciei logo imediato as manobras de reanimação, por outro passo de vida. Fizem as pancadas de prescapulares, pediátricas. Seu um bebê, um dos dedos, por cerca de dois minutos, mais ou menos. E a bebê felizmente reagiu ao fim deste tempo. Para o livro de todos. É uma mãe muito contente e aliviada. Aprendem a realizar manobras de primeiros socorros, porém nem sempre a teoria é posta em prática. No caso de Pedro Leão, esta não foi a primeira vez que salvou uma vida. Já tinha feito outras vezes, mas numa criança não. Já tinha feito outras vezes em idosos e até mesmo num limão, num labrador, num cão. Mas numa criança foi a primeira vez. E é um sentimento diferenciado. É um sentimento forte, forte, muito forte. Depois do salvamento, o recém-nascido ainda foi levado para o hospital, porque afinal ainda foram alguns minutos sem respirar. Mas já teve alta. E Leão quer, para lá dos agradecimentos e das parabenizações que tem recebido, estar novamente com os pais e com o bebê, que farão agora parte de uma boa recordação do agente.